Meu amor, depois que você foi embora eu fiquei numa deprê danada Chorei demais, querendo beijos e um beijo sem carinho só na madrugada Eu sei que nunca fui pra você, aquele amor que você tanto sonhava Discuta o que eu vou te dizer, enquanto me negava como eu te amava Você não merece, mesmo assim eu te amo, você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco, marco e morro por você Você não merece, mesmo assim eu te amo, você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu te amo, maravilhoso, eu te amo, você não merece, mesmo assim eu te amo eu te amo Meu amor, depois que você foi um alaí, quem não bate e fez a nada Chorei demais, querendo um tempo, sem um beijo, sem carinho, só na madrugada Eu sei que nunca fui pra você, aquele amor que você tanto sojava Escuta o que eu vou te dizer, enquanto eu me negava como eu te amava Você não merece, mesmo assim eu te amo, você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco, mas me morro por você Você não merece, mesmo assim eu te amo, você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco, mas me morro por você Você não merece, mesmo assim eu te amo, você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Marco e morro por você Você não merece, nem cantinha, te amo Você não merece, nem cantinha, te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Marco e morro por você Marco e morro por você Marco e morro por você